Amigos que acompanham o canal Lobo da Mata, estamos aqui tentando ir até a margem do rio Mojiguassu, mas pessoal, olhem só a estrada. Quando eu falo para vocês que virou tudo uma, que as chuvas aqui, a lagoa tudo, a ver as pessoas pensam que a gente está falando pouca coisa, mas não é não pessoal, olha só, olha como está isso, aqui é a estrada, está vendo lá na frente? Olha o que é pato e marreco ali, olha. A estradinha está lá na frente pessoal, olha lá, e está fundo, e aqui é um barro só, viu? Olha só, virou uma lagoa a estrada, e o Mojiguassu, meus irmãos, é lá, passa lá. Eu estou tentando achar um outro local para eu poder passar, mas está difícil, cara, virou lagoa. Olha só a minha moto ali, a Titã. Já é a quarta vez que eu venho e perco a viagem pessoal, e não é só aqui não, viu? Em todos os lugares. Então está aqui minhas coisas, olha só. Aqui é só só já. Eu vou tentar chegar às margens do Mugim, tá pessoal? Senão eu vou ter que achar um lugar e fazer um café que eu não aguento mais. Forte abraço, meus irmãos. E aí E aí E aí Obrigado. 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 Amigos. Olha ele ali ó. Esse barranco é super alto pessoal. Muito alto mesmo. Quem conhece... Quem assiste o meu canal, acompanha. Sabe que eu filmo sempre aqui. Como vocês podem ver. Olha só. O rio tá super cheio. Tá? As águas do rio Mogi Tá tudo barrento Olha só Então meus irmãos Vocês tem uma noção De como tá cheio né Aquela arvorezinha ali eu apoio Pra descer lá embaixo pessoal É alto aqui E ele tá aqui em cima E ele estava mais alto esses dias Como mostra a marca ali ó Então não tem nem como ver o rio Porque os locais que a gente consegue chegar Na beira do barranco né Olha só lá na frente Não tem condições nem de chegar perto Então as imagens do rio Mogi Que eu vou mostrar pra vocês É uma imagem meia vamos dizer assim Fraca né Porque não dá pra chegar mais perto pessoal Mas eu tô contente de estar aqui Cadê meus irmãos Acompanha o vídeo aí Amigos Pra quem não conhece Quem tá chegando novo no canal Tô mostrando esse cipó pra vocês aqui ó Esse cipó Da espécie de uma flor Parece um galinho No meu canal já tem um vídeo que eu mostrei ele tá Mas tem muita gente que chegou novo No canal e não sabe Então esse aqui é o cipó Mil homens Mil homens Ele é utilizado na medicina Popular As pessoas usam Pra fazer Remédio Não sei explicar O que tipo de remédio faz Mas se vocês procurarem na internet Vocês vão saber Então esse aqui é o cipó Mil homens Pessoal Faz tempo que a gente não vem na base A base tá totalmente tomada de mato Parece uma floresta Que nunca passou ninguém Olha esse cipó Mil homens Pessoal Sua folha Quem conhece aí E está assistindo esse vídeo Deixa nos comentários Que conhece Se alguém sabe alguma utilidade dele Na área medicinal aí Tá tudo tomado de pessoal Tomado mesmo de De mato Esse é o pé de paineira pessoal Olha os seus espinhos Estão maiores Esse pezinho Eu mostrei ele Bem menor Aqui no meu canal Em outros vídeos Só não está com flor Porque não é época Certo Quando for época Eu mostro as flores dele Mas olha Como que é Como está Esses espinhos Graúdos Olha Uma planta muito bonita Aqui Da nossa região Uma região também De mata atlântica Né Essa mata aqui Nossa moto está lá Pessoal Lá Então hoje eu vim mesmo Para aproveitar esse dia E aí E aí olha como está cheio rio meus irmãos aqui tudo aqui ó é profundo tem vídeo no canal que eu mostro vários vídeos né eu filmei nesse mesmo local que é muito fundo da então essa época que estamos hoje é dia nós estamos em fevereiro março é o dia primeiro de março pessoal então o rio está super cheio esse rio formoso nosso rio mojiguassu nasce lá em bom repouso minas gerais qualquer dia meus irmãos eu vou filmar lá na cabeceira aonde nasce esse rio para vocês verem tá tô planejando aí deixa dar uma parada nas chuvas aí eu quero ver aonde nasce rio conhecer né eu sei que é em bom repouso minas gerais deve ser bacana lá lá ele é apenas uma pequena mina uma bica né aí vem formando né pegando seus afluentes e forma-se rio grande aqui ó nosso rio mojiguassu amigos já tá na hora de fazer um cafezinho ó e há mais de 15 horas né três horas indo para já logo é quatro quatro horas já deu uma volta por aí pessoal tem muito mata as trilhas nossa tudo tampado de mato é mas a tarde tá gostosa tá quente pessoal não tira a blusa porque tem muito per longo a gente tá usando repelente mas mesmo assim ainda o bichinho pega eu quero hoje pessoal agora nesse momento aproveitar esse momento um mágico que está aqui nessa natureza faz tempo que eu não venho pessoal a mata tá verdinha as árvores com folha olha muito bonito o rio tá super cheio e nós estamos aqui eu vou fazer um café vou moer esse pózinho agora aqui olha eu ofereci a todos vocês aí que me acompanha o pessoal faz tempo que eu não venho tô emocionado tá aqui viu é muito gostoso respirando escutando esses cantos de cigarro é uma energia muito boa eu peguei também ali uma uma semente que é uma espécie de um um compartimento daquele cipó mil homens lá mas ainda tanta semente ele já deu flor já né estamos em março provavelmente ele deu flor ali para janeiro no fim de janeiro comecinho de fevereiro a semente dele tá sequinho vou mostrar para vocês e essa é a semente pessoal do cipó mil homens olha só quanta sementinha que tem dentro olha só ele é assim ó fechadinho e aqui tá uma semente olha só e olha o que é semente pessoal e eu vou jogar por aí para sempre para semear né olha bacana né pessoal vou plantar essa semente ali o melhor vou esparramar ela por aí e vamos fazer um cafézinho meus irmãos mas tempo que eu não venho fazer um café no mato em bom mas demorou pessoal nós estamos aqui novamente olha só com o complexo cafézinhos inclusivamente para trazer hoje aqui ó especialmente quer dizer Nossa, só de abrir esse compartimento aqui O cheiro já inala Muito bom, viu? Vamos estar comendo Com essas bananinhas Recheadas com cupuaçu Cupuaçu Esse aqui é um É uns docinhos, pessoal, que a gente compra Ele é sem açúcar Ele não tem açúcar Ele é doce naturalmente Vamos fazer então o cafezinho Vamos moer o pó A posterior é de получится Para a segunda conta É de получится Vamos fazer isto Vamos fazer isto Vamos fazer isto Vamos fazer является São conselho O Madeira Mant coefficient Xperadu Vamos lá. 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 Um abraço. Vamos lá. Vamos lá.